São 10 horas e 18 minutos, nós vamos falar agora sobre aquele pacote de investimentos do governo de São Paulo que foi anunciado entre algumas medidas, redução do ICMS para bares e restaurantes. Na linha conosco está o secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, já está conosco na linha. Obrigada por nos atender, secretário, bom dia. Muito bom dia, Sheila, muito bom dia, Gabriela. O governador João Doria toma as medidas agora de apoio aos bares e restaurantes, portanto, a redução do ICMS nesse momento, dando impulso a eles que tiveram impacto tão contundente ao longo da pandemia. Isso vai possibilitar uma melhora desses indicadores para que eles possam gerar emprego e renda nesse momento. Qual a expectativa em relação a essa redução? Quais são os porcentuais? Quais as bases? E a expectativa em relação até à geração de emprego retomada desse setor em números? O senhor tem? Qual a ideia do governo a partir dessa redução e qual o impacto na arrecadação também para o Estado? Bom, um impacto em geração de emprego e renda, a possibilidade de gerar mais de 100 mil empregos aqui no Estado de São Paulo. Nós estamos com a perspectiva de um crescimento do PIB nesse ano de 7,8%. Isso vem se dando por conta do processo de concessões do Estado, também pelo processo de investimentos públicos, mas também pela geração de emprego e renda do setor privado, o setor de serviços de comércio, sendo alavancado nesse momento. Esse projeto vai possibilitar com que eles possam ter um capital de giro nesse período e possam fazer novos investimentos. A gente sabe que muita gente teve que fechar o seu negócio ao longo desse período. O que a gente espera é que pessoas possam empreender, reabrir o seu negócio e expandir os seus negócios em termos de bares e restaurantes. Secretário, essa redução de ICMS para bares e restaurantes, ela é uma redução para todo o setor ou só para os empresários que oferecerem algum tipo de contrapartida? É uma redução para todo o setor de bares e restaurantes, focando neles que tiveram ao longo da pandemia esse impacto tão contundente. Muitas vezes a gente veio pedir para que eles permanecessem fechados ou com capacidade reduzida, o que foi fundamental para superar a crise de ordem sanitária. E agora essa redução vai possibilitar uma melhora muito contundente nos índices de geração de emprego e renda nesse setor. Dentro desse pacote aí há previsão de investimentos, o que significa investir em obras, por exemplo? Que obras seriam essas com participação da iniciativa privada? Qual é o planejamento nesse sentido? Bom, nós estamos falando de 47,5 bilhões de investimentos, um recorde aqui no governo do estado de São Paulo. Desde a linha 6 do metrô em São Paulo, uma obra esperada há muito tempo, maior obra pública do Brasil, mas também investimentos em todo o interior do estado de São Paulo. Nós estamos superando aqui o maior índice de investimento proporcional da história do estado de São Paulo, ano de 2021 já com 21,5%, e totalizando esses 47,5 com o ano de 2022. Portanto, as reformas foram feitas e agora nós estamos num momento de grande investimento para poder gerar emprego e renda na retomada da economia de São Paulo e do Brasil. Algumas dessas obras já estão em andamento? Algo disso já começou? Já sim, a própria linha 6 do metrô, o próprio contorno da rodovia dos Tamoios e o trecho de serra. Nós estamos falando também mais de 3 mil obras em todo o interior do estado de São Paulo. Nós vamos chegar no ano que vem com mais de 8 mil obras. Portanto, essas obras estão em andamento e nós agora estamos colocando uma expansão desses recursos atingindo um recorde histórico dos investimentos em São Paulo, fruto das reformas feitas pelo governador João Doria e pelo vice-governador Rodrigo Garcia ao longo desse início de mandato, que agora São Paulo colhe os frutos. Secretário, todas as vezes em que a gente fala de redução de impostos, como redução de ICMS para determinado setor, outros setores, é claro que a gente está falando de um setor duramente afetado durante essa pandemia, outros setores acabam se manifestando nessa mesma direção e de maneira também muito legítima, querendo também benefícios do tipo para poder promover também a sua própria recuperação, sua retomada. Outros setores serão contemplados em algum momento pelo governo? Que setores seriam esses? E a gente já pode falar que com essa retomada de atividades em São Paulo, financeiramente ou do ponto de vista econômico, São Paulo já recuperou boa parte desses prejuízos acumulados durante a pandemia? Sheila, o que nós verificamos é que a estratégia feita pelo governador João Doria desde o primeiro momento de apostar em trazer a vacina para São Paulo e para o Brasil é o que está fazendo a diferença e São Paulo sai na frente. Enquanto o ano passado o Brasil teve descenso na sua economia, no seu PIB, São Paulo se manteve com 0,4% de crescimento e agora em 2021 alavancando o nosso país, um crescimento de 7,8%, maior até mesmo que os Estados Unidos da América, só perdendo aí para a China e para a Índia. Portanto, essa retomada de maneira muito contundente acontece nesse momento. Nós estamos fazendo essa redução no ICMS de bares e restaurantes, justamente porque foi um setor muito afetado ao longo desse período de pandemia e agora nós estamos, através desse incentivo, fazendo uma retomada para o setor. Dentro disso, evidentemente que todos os setores vão ser impactados positivamente por esse crescimento da economia do Estado de São Paulo. O crescimento de 7, 8% é algo muito importante e vai beneficiar a todos esses setores e, nesse momento, é essa redução para bares e restaurantes que nós estamos fazendo pela contundência em que foram afetados ao longo da pandemia. Certo. Secretário Marco Vinholi, Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Geira, Gabriela, em nome aqui do Governo do Estado de São Paulo. Bom dia. Agora são 10 horas 25 minutos.